Olá a todos, na tarde de ontem, por volta das 15 horas, nós fomos acionados para atender uma ocorrência de afogamento. Segundo o solicitante, eles teriam encontrado um corpo nas margens de um tanque de criação de peixe. Segundo o próprio solicitante, a pessoa que afogou, a vítima, ela teria sumido de segunda para terça, ela teria ido pescar e não retornou para casa, sendo que ele encontrou os pertences da vítima à beira desse tanque. Era um tanque de aproximadamente 60 metros cúbicos, para criação de peixe, um tanque lonado, onde a gente efetuou o mergulho, retirando a vítima a aproximadamente 1,80m de profundidade. Essa vítima estava submersa, era uma vítima de aproximadamente 50 anos de idade, estava submersa e foi retirada com o auxílio de equipamentos de mergulho.